Bem, eu acho importantíssimo que haja um combate à sonegação de impostos, sim, porque a sociedade toda vai sair ganhando em função disso. Com a fiscalização mais intensa, o combate à sonegação bateu um recorde histórico. A gente vinha na casa de 2 bilhões, ano de 2015, 2016 e 2017, a gente lançou 3 bilhões de reais em combate à sonegação ainda. O prazo de julgamento dos processos caiu de 14 para 6 meses. Através do sistema Big Data, técnicos da Fazenda analisam milhares de dados com agilidade e eficiência. Tem que continuar, não pode parar. Se parar, dá uma amenizada, sempre vão arrumar um jeito de sonegar diferente. A arrecadação do Estado já ultrapassa os 36 bilhões de reais. Resultado do reforço de mais 90 auditores fiscais e 50 técnicos tributários, da nota fiscal eletrônica, da automatização no controle do transporte de mercadorias e do estímulo à regularização, dando prazo aos contribuintes. Notificamos mais de 140 mil contribuintes. Grande parte deles se autorregularizaram, a gente colocando em torno de 330 milhões de reais em caixa em função dessa sistemática. Com ações mais intensas e objetivas, o futuro já chegou no combate à sonegação. O Estado arrecada e consegue investir pra melhorar a sociedade toda.